nasal e me deixava muito com medo então tinha um medo porque para uma criança e para um velório causa estranhamento né porque você era acostumado ver a pessoa viu aí chega no velório ver algodão na boca algodão na parte nasal e causa um estranhamento ao ver então isso me chocou muito a minha infância tinha medo às vezes não conseguia nem dormir e é bem diferente né para vocês que têm filhos para vocês que têm algum ente querido que já se foi é bem difícil a gente se adaptar com a morte né e eu desde pequeno venho acompanhando esse processo de uma maneira evolutiva né porque antes eu tinha medo causava estranhamento que a morte causa estranhamento e hoje faz parte da da minha profissão hoje faz parte também compreender a morte faz parte do da minha profissão e da minha vida né e algo que é muito difícil né é a morte é algo que a gente precisa refletir dimensionar quebrar alguns tabus alguns preconceitos né que todo mundo tem um preto assim todo mundo você já lavou a mão hoje você viu que hoje né então tem essas brincadeiras às vezes são às vezes brincadeiras de mau gosto mas a gente leva na esportiva mas sempre tem aquela lá né E aí vai quantas gramas de presunto aí é tem tem essa essas brincadeiras e muitas vezes essa essas brincadeiras faltam com respeito e a gente trata o cadáver com respeito muito grande porque esse cadáver tem uma memória assim esse cadáver tem o que tem família é uma história toda né tem uma história que essa história precisa ser preservada porque o último momento é um momento que marca sim para mim marcou o momento de várias pessoas porque pelo algodão na na boca pelo algodão no nariz e para muitas pessoas último momento fica né